São exatamente 16 horas e 15 minutos, a prefeitura nesse momento já fechando suas portas, já de portas fechadas por sinal, liberando aí os funcionários, a gente pode ver nas imagens, olha. Câmara de vereadores também completamente vazia. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Paraguai, Ayayá, na bachada Fluminense. Matosso, nas gerais, e no nordeste tudo em paz, na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Está em um lugar pra atacar, é isso aí Olha lá, vou parar Está em um lugar para parar Está em um lugar para ir parar Está em um lugar para ir parar Praimiça Tá em um lugar para te parar Vai virar Vai tinta a gola Então vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Justiça, justiça! Justiça, justiça! Justiça, justiça! A cruz nas maras e no nordeste Não faz na morte que eu esqueço Mas sonha que eu sou doer Com chão dos papéis Mas com meus clientes Aos teus do portão Que país é esse? 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 Música 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 Música